Com muita frequência o SketchUp é acusado de ser um programa que não trata os desenhos Com o melhor grafismo e que o grafismo é muito tipificado E que se consegue facilmente descobrir que um desenho foi feito no SketchUp Isso não é inteiramente verdade Especialmente se nós recorrermos aos estilos de utilização dos nossos objetos no SketchUp De visualização dos nossos objetos no SketchUp Por defeito ele apresenta-nos os desenhos com este aspecto Portanto temos aqui linhas que depois são salientadas aqui na fonte Isto no SketchUp 2016 Noutras versões é natural que ele utilize outros estilos Mas isto é perfeitamente alterável E temos muitas opções já no próprio SketchUp E ainda outras que podemos alterar nós próprios Para apresentarmos os nossos trabalhos de mil e uma formas Para isso temos de recorrer aos estilos de representação no SketchUp Para isso vamos aqui ao Default Tray E abrimos um campo que nos diz aqui Styles Portanto eu vou aqui carregar este que aqui está Vou carregar aqui no Home E ele vai-me mostrar qual é o estilo que eu estou neste momento a utilizar Portanto é o único que eu utilizei neste momento no desenho Que é o Architectural Design Style Que tem este aspecto que vocês podem aqui ver Se eu quiser posso mudar, sem mudar rigorosamente nada na geometria que aqui está Posso mudar completamente o estilo desta visualização Clicando aqui e selecionando aqui Styles E ele vai-me aparecer aqui uma série de pastas Que eu depois posso editar Portanto posso abrir E indicando outros estilos Também em vez de abrir através do Styles E sem abrir daquelas pastas Posso ir diretamente aqui E indicar logo uma daquelas pastas que ali estão Vamos aqui ao primeiro estilo Que se chama Assorted Sets Portanto se eu clicar aqui neste primeiro estilo Ele fica-me o desenho com este aspecto Portanto como podem ver Isto é um Blueprint Se repararem O fundo mudou de aspecto Portanto deixamos de ter Agora aqui à casinha Portanto tenho aqui os dois modelos Os dois estilos utilizados no modelo Portanto tenho o Architectural Design Style E tenho o Blueprint Se repararem ao mudarmos de estilo Ele mudou não só o grafismo Como também o fundo Portanto eu tenho o solo que tem uma determinada cor E o céu com outra Se formos ao Blueprint Ele já aparece com um outro aspecto totalmente diferente Também as próprias linhas Neste caso eram pretas E tinham uma extremidade mais acentuada O mesmo não acontece no Blueprint Em que elas são brancas E são mais ou menos uniformes Não serão tão bem Mas mais ou menos Outra coisa que desapareceu De um estilo para o outro Foram os materiais que eu atribuí Às várias faces destes meus objetos Portanto enquanto eu aqui tinha materiais Quando eu cliquei em Blueprint Estes materiais desapareceram por completo E inclusivamente desapareceu uma visualização Da imagem que eu tinha aqui selecionada E que me permitiu georreferenciar Este modelo no Google Earth Vou aqui novamente ao Assorted Styles E vamos aqui escolher mais alguns Por exemplo este aqui Brush Strokes on Canvas O que parece é que isto foi feito Um desenho com marcadores Em cima de um papel texturado Como podem ver aqui Portanto temos aqui alguns aspectos engraçados Os materiais continuam a ser utilizados Vamos aqui ao outro seguinte Portanto temos outro tipo de textura de fundo O desenho parece ter sido feito com marcador fino Isto aqui é o aspecto Que ele teria num programa de CAD vulgar Portanto com um fundo escuro E com as linhas a branco Aqui um efeito monocromático Dá uma ideia que parece que estamos a ver isto Numa televisão antiga Etc Portanto temos aqui montes de opções Aqui um efeito todo distorcido Portanto temos muitas opções E ainda mais noutros estilos que aqui estão Portanto isto aqui parece que foi feito um desenho A lápis Portanto A carvão Vamos agora aqui por exemplo Ao Sketch Agency Escolhemos aqui um Airbrush Por exemplo Temos aqui um aspecto Como se ele tinha sido feito O desenho que tinha sido feito com um aerógrafo Vamos aqui escolher outro Aqui ao Calhas Temos aqui outro idêntico Reparem que aqui os marcadores ultrapassam um bocadinho As esquinas Etc Portanto temos aqui montes de opções que podemos utilizar Este aqui aproxima-se talvez um bocadinho mais Do aspecto de um desenho técnico Se a quem se quiserem chamar Nota-se que as linhas são feitas a regla esquadra Mas não são feitas à mão Portanto temos aqui montes de opções Muita coisa pela qual nos poderemos orientar Por exemplo este aqui Photomodeling Inclusivamente neste caso Eu vou puxar o desenho um bocadinho mais para baixo Como podem ver Conseguimos ver as linhas que estão em segundo plano Portanto há mil e umas opções que nós podemos utilizar Vamos voltar ao nosso estilo inicial Este aqui não era este Era o Arquitetural Design Style E vamos aqui proceder a algumas alterações Portanto eu vou criar um novo estilo Portanto posso gravar inclusivamente um estilo se eu quiser Portanto basta-me clicar sobre ele no botão direito do rato E fazer um save us E indicar uma pasta onde eu quero gravar esse mesmo estilo E posso editar esse mesmo estilo E para editar esse estilo Aqui é que vou recorrer Portanto eu posso Portanto fazer a edição de várias coisas O primeiro aspecto tem a ver com as arestas Portanto eu posso alterar as arestas Posso fazer com que elas apareçam E com que elas apareçam E posso também fazer com que as arestas Que estão em segundo plano E que normalmente não se veem Que passem a estar visíveis Portanto faço aqui Back Edges Portanto ativo ou desativo Depois tenho aqui um campo que é o Profiles O que é que é o Profiles? O Profiles permite-me que o perfil Portanto do contorno dos sólidos sejam salientados Ele aqui não se nota muito Porque a espessura da linha não é muito forte Mas eu agora vou aqui aumentar E como podem ver Tudo o que for contorno de silhueta de um sólido Entre asfas Como sabem no SketchUp não há sólidos Ele aparece-me com este aspecto que aqui podem ver Uma das coisas que enerva logo as pessoas Quando estão a visualizar Tanto é esta saliência que temos nos endpoints Dão muito jeito para descobrir situações como esta Que aqui vem Em que temos duas linhas em vez de uma só Mas eu posso desativar aqui os endpoints E como podem ver Ele começa-se a parecer mais Com o estilo Portanto um tipo de desenho mais técnico Portanto não tão Portanto com um aspecto tão De desenho à mão Depois tenho aqui uma opção Que é o Jitter Que me dá esta hipótese Que parece que foi feito tudo Num lápis mal afiado Que está com este aspecto Que aqui podem ver Desligando ou ligando É um bocadinho difícil de explicar Aquilo que se quer dizer Depois temos aqui outra opção Que é o Extensions Portanto eu vou desligar aqui o Profile Para ter tudo exatamente no mesmo aspecto Desligar o Jitter O Extensions Permite-me que as linhas sejam estendidas Um bocadinho mais Eu vou aqui exagerar Para além Do local onde elas se cruzam Como podem ver Em todas elas Elas ficam Prolongadas mais um bocadinho Isto utilizava-se muito Quando se trabalhava Com um desenho à mão Eu vou Desativar o Extensions E como podem ver Começamos aqui A ter já Algumas diferenças Em relação ao que víamos anteriormente Por outro lado Também as linhas Podem-se fazer alterações Portanto eles podem ter Exatamente o mesmo aspecto Serem todas a preto Eu posso também Mudar a cor Por exemplo Vamos por aqui Uma outra cor Pô-la a vermelho Por exemplo É bizarro Mas é possível Podemos pôr As linhas Com a mesma cor Em relação ao plano Para onde elas estão Orientadas Ou seja As linhas que são Paralelas ao eixo azul Ficam azuis As que são paralelas ao eixo verde Ficam verdes E as que são Paralelas ao eixo vermelho Ficam vermelhas Infelizmente aqui Só temos linhas Paralelas ao eixo azul Portanto Aqui seria a opção By Axis Ou By Material Em que a linha Não é salientada Portanto ela fica Exatamente com A mesma expressão Do material Portanto Neste caso Não fica com nenhuma Porque não está Nenhum atribuído Isto é um bloco Portanto é uma componente E ele não tem Materiais atribuídos Portanto vamos manter Aqui All Same Depois temos aqui A opção Edges Em que nós podemos Alterar o estilo De visualização Podemos mudar Para o X-Ray Mode Podemos mudar Para o Hide Para Shade Com materiais Portanto Etc Portanto temos aqui Mil e uma Hipóteses Portanto isto é uma Questão de experimentarmos E testarmos Para ver qual é A opção Que nos interessa mais Desculpem O X-Ray É aqui que liga Ou desliga Aqui é apenas E só a opção Wireframe Pode ser ligada Ou desligada Depois temos outra Situação Que é o Front Color E o Back Color Isso é o que? É quando nós Desenhamos Uma figura Por exemplo Um retângulo E Agora Fazemos Um zoom Sobre esse retângulo Ele tem Uma determinada Cor Vista De um ângulo De um ângulo E do ângulo Oposto Ele tem Outra cor Esta cor Tanto uma Como a outra Podem ser mudadas Portanto Obviamente Estamos a falar Das cores Por defeito Portanto eu vou Pôr aqui uma cor Mais escura Do Back E como podem ver Esta face Ficou Um bocadinho Mais escura Depois Também podemos Alterar O Background Portanto a cor Do céu Podemos pôr uma cor Mais azulada Se assim a gente quiser Portanto como podem ver Ele mudou Do chão A mesma coisa Podemos pôr Sei lá Aqui uma cor Mais Mais escura Um bocadinho Ok Podemos desativar Ou ativar Podemos Que ele seja visto Ou não seja visto Podemos criar Watermarks Portanto são marcas De água Que ficam Sobre o desenho Por exemplo Para proteger Os nossos direitos De autor E depois Temos também Aqui Uma hipótese De mudarmos A forma Como são Visualizadas De determinado Tipo de parâmetros Como por exemplo As linhas de secção Portanto vamos fazer Aqui um pequeno corte Para a gente perceber Do que é que estamos A falar Por exemplo As linhas de secção Em vez de ser azuis Serem vermelhas Vamos testar Como podem ver Podemos alterar A espessura Ficar mais grossas Mais finas Portanto Temos todas As opções Portanto Para Podermos Trabalhar O nosso A nossa Forma de visualização Portanto Não há Propriamente Um tutorial Que vos possa explicar Os objetivos Aos quais Pretendem chegar Isto basicamente É testar E visualizar Portanto Se realmente Pretendem Que os objetos Sejam visualizados De uma determinada Forma Ou de outra forma Completamente diferente Portanto Esta opção Styles Vai De certa forma Mudar O aspecto O aspecto Gráfico Dos vossos desenhos Feitos no SketchUp Tchau 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 Obrigado.